Vamos voltar ao vivo com o Tony Black, que está cobrindo a operação. O nome da operação, uma correção, é Jogo Sujo. Black, quais os detalhes? O que você tem de atualização? Olha, minha preferida, acaba de chegar aqui, olha, nessa sacola aqui, 150 mil reais, olha aí, 150 mil reais, exatamente aí nesta mochila aí, nessa sacola. A sacola é a maior, mas aqui a gente vê uma menor com dinheiro também. Aquela maquinazinha, olha, de fazer o jogo do tigrão aí, do tigrinho, tigrão, sei lá. E aí o delegado está exatamente falando aqui agora dessa apreensão. Essa apreensão foi feita ainda pouco, ainda pouco. Então está aí esse material exatamente feito. Delegado, delegado, onde esse material foi apreendido? Onde? Bom, esse material foi apreendido na casa de um influenciador e empresário, conhecido como Robinho da Carne, ele trabalha no ramo de frigoríficos, mas também usa suas redes sociais para divulgação de jogos de azar, de jogos não legalizados. Ele foi preso? Não, não foi preso, ele não estava aqui no estado do Piauí. Aí tem cerca de 150 mil, por aí, 200 mil. Sim, ainda vai ser contado, mas pelo volume de dinheiro, a gente estima que seja algo nesse montante. Tá certo, delegado, daqui a pouco a gente fala mais, porque nós já estamos com horário nacional. Já, já, a gente volta a falar aqui com a polícia, Três Oliveira. Eu volto com você, Três Oliveira. Eu volto com você, Três Oliveira, como anda daí, que eu fico por aqui, olha só, o delegado levando... ...material, tá certo, ó, cerca de 150 mil reais. Delegado, quantas apreensões até o presente momento? Quantos carros, quantas motos? Já foi feito esse balanço aí? Bom, ainda não fizemos o balanço, porque as equipes, elas ainda estão regressando, mas nós já temos aí, né, cinco veículos de alto padrão, né, e esperamos que chegue esse número, chegue a bem mais, quando todas as equipes regressarem dos seus alvos. Apenas esse era o alvo, nós temos cerca de outros alvos, não temos? Além do Robinho? Sim, hoje estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e prisão, né, além de outros prisões, então ainda tem muita gente aí para ser trazida aqui para depor e para responder para esse processo. É um trabalho de formiguinha, como a gente diz. Exatamente, é um trabalho longo, né, uma investigação que se decorre há vários meses para mapear, identificar todas essas pessoas que vêm divulgando, né, jogos de azar sem regulamentação legal. Tá certo, muito obrigado, delegado, muito obrigado mesmo. Só uma movimentação, eu quero encerrar com essa movimentação aí, ó. É polícia para lá, é polícia para cá, devolvo para você. Minha preferida, comanda daí, minha preferida, que eu fico por aqui. É movimentação grande. Nesse aí, Black, daqui a pouquinho eu volto com o Black com mais detalhes.